Uma pesquisa divulgada pelo IPEA aponta um dado preocupante. Dois em cada dez jovens entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham. Uma realidade que se confirma no interior de São Paulo e que representa uma ameaça para o futuro, tanto desses jovens quanto da sociedade. Flávia, não esquece, o dinheiro está ali na cama, se dá para o Felipe. É com esse recado da mãe que o dia da Flávia de 17 anos começa. Enquanto a mãe trabalha o dia todo e só volta à tarde, cabe a ela a rotina de dona de casa. Limpa os móveis, varre e cuida da filha, a Lorena, de um ano e oito meses. Quando eu engravidei dela eu tinha 16 anos. Eu fiquei desesperada por ser mãe, eu falei, nossa, agora eu preciso arrumar um serviço para ajudar nos gastos, porque o filho dá muito gasto. Flávia não conseguiu terminar o ensino médio, queria ter concluído e ter começado uma faculdade. Sonho que precisou ser adiado. Ela tentou procurar emprego, mas levou tantos nãos que desistiu de procurar. Está tão difícil hoje arrumar um serviço e ninguém está querendo concretar por conta da idade, ainda mais porque eu não terminei meus estudos. Aí nisso eu acabei desanimando. Não, não, não está concretando. A sua idade não é compatível, você tem um filho, fica complicado. Que tem muito preconceito para arrumar um serviço hoje, ainda mais quando é mãe nova e tem um filho pequeno. Nem estuda, nem trabalha. Essa é a realidade de 20 milhões de jovens latino-americanos, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É como se toda a população do Oeste e Noroeste Paulista e de São Paulo estivesse parada à espera de um emprego ou de uma vaga escolar. Isso é uma calamidade, isso é uma tragédia social sem precedentes. Ele é neném porque ele nem estuda nem trabalha, ele não pode estudar e o estudo é chato, é desagradável, ele não vê motivo nenhum. Ele tem dificuldade cognitiva para entrar, porque na época de fazer toda aquela preparação para a criança entrar dentro do ensino para ser alfabetizada, ele não fez. Ele vai pulando, saltando as coisas. O número alarmante da geração neném se refere a 21% da população da América Latina e Caribe. No Brasil, a situação é ainda pior. 23% é a taxa nacional. São jovens entre 15 e 24 anos. A maioria são mulheres de baixa renda que acabam deixando os estudos para cuidar dos filhos e outros familiares. Você está começando com 17 anos, com filho, impossível muitas vezes conseguir, vou retornar para a escola, porque com quem você vai deixar essa criança? Nós não temos creche, a creche é muito complicada, é muito difícil de você conseguir. Mas embora pareça que esses jovens estejam ociosos e improdutivos, não é a verdade absoluta. 49% se dedicam exclusivamente aos estudos ou capacitação, 13% só trabalham e 15% trabalham e estudam ao mesmo tempo. As razões para esse cenário, de acordo com o estudo, são problemas de aprendizado, falta de políticas públicas e até o apoio das famílias. Ele não consegue um emprego de qualidade porque ele não tem escolaridade nem qualificação profissional nenhuma. Você não tem empregabilidade porque você não foi à luta, você não fez cursos, você não procurou se organizar para um bom emprego. E isso a gente sabe que não é verdade. Jovens que passam os dias em casa ou na rua, não porque querem, mas porque não conseguem trabalho e nem tem condições de voltar aos estudos. Vontade não falta. O primeiro plano é eu conseguir terminar a minha escola, arrumar um serviço para poder dar um conforto para minha filha, ajudar em casa e poder conquistar as minhas coisas.